Bom dia, meus amores! Bom dia, mamães e papais! Tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos iniciar com a atividade da Escola da Inteligência. Na página 27, aula 2. Como é bom respeitar os amigos. Vamos lá? Vamos ouvir a poesia? Ei, que bom ter você na Escola da Inteligência! Na segunda lição, vamos ouvir a poesia Como é bom respeitar os amigos. O macaco Totó, muito rápido, alegre, dando risadas, de galho em galho pulou. E lá de cima, para a água do rio olhou e para o Jaburu Babu falou. Ei, Babu, por que você tem as pernas tão cumpridas? E o Babu, de cabeça baixa, respondeu. É porque eu preciso pescar minha comida. Ei, Babu, por que você tem um bico tão cumprido? E o Babu, de cabeça baixa, respondeu. Totó, você é meu amigo, mas eu não acho isso divertido. O porco Espinho Tito, sentado na margem do rio, ouviu o que cada um dizia. E do Babu, ficou com muita dó. Muito sério, falou para o Totó. Ei, Totó, você está sendo malvado. Não percebe que suas perguntas sempre deixam o Babu magoado? Preste muita atenção no que eu lhe digo. Se continuar a fazer isso, vai ficar sem nenhum amigo. O Babu olhou para o Tito e sorriu. O macaco Totó olhou para o Babu e os olhos dele, cheios de lágrimas, ele viu. Gostaram da poesia? Agora, papais e mamães. Trabalhar com a poesia. Ler a poesia novamente e omitir a palavra que irá rimar, para que seja completada pela criança, trabalhando o processo de memorização, discriminação fonética e conceituação. Destacar o ritmo e destacar a memorização. Na página 38, pensando sobre a poesia. A gente sempre faz a roda do bate-papo, então eu listei algumas perguntas que devem ser feitas e discutidas com as crianças. Ah, atenção! As páginas 39, a página 40 e a página 41, a gente vai fazer em sala de aula quando voltar, combinado? Bom, por hoje é só. Eu me despeço com a imagem da floresta viva, com todos os personagens. Um beijo e até a próxima aula!